Olá a todos Não por outra coisa, mas por educação Eu resolvi pegar isso aqui É de uma pessoa que já foi nosso vizinho Agora não é mais, mora muito longe daqui Mas ali tem um amigo que perguntou para ele se ele conserta Perdão, se ele conhece alguém Que isso aqui havia pegado uma queda Ele queria saber se ainda era possível reparar É por essa razão que eu estou vendo isso aqui O negócio desse aqui é daqueles que vem grudado no chiclete Numa goma de mascara Não é o parafuso correto Eu vou abrir aqui, como eu falei Talvez seja uma coisa de somenos Não seja nada complicado Pegou uma queda, caiu e quer saber se ainda era possível Eu nem sei Parafuso diferente Bem-Você 変a-lo E caramate Meio E caramate Tanta 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 Aparente Tanta Às vezes cai, só faz é sair do tempo, empurrar a bandeja mais do que deveria. A bandeja parece que está bom, não precisa ficar aqui. Veja só, acendeu o decoupado. Não está acontecendo nada aqui, não está acontecendo nada, girou mas agora tem que abrir, ele está procurando, mas ele não consegue abrir, está engatado aqui, vamos ver se ele abre agora, não quer abrir nem nada, deixa eu montar, ele está contando, está procurando o toque aqui ó, toque é a tabela de conteúdo, quantas vezes vai ficar procurando, está muito certo isso, deixa eu lhe contar o que eu fiz aqui enquanto liguei a câmera, ele não estava obedecendo nenhum comando aqui do painel, nem abrir, nem desligar, nem ligar, nem play, nem nada, aí eu peguei o seguinte, eu tirei a parte da memória aqui, tirei fora ela e liguei sem a memória, aí depois que eu liguei eu coloquei a memória, depois eu coloquei a memória e liguei, quando eu liguei, já depois desse procedimento ele começou a obedecer, abrir e fechar a porta, vamos ver aqui se ele vai abrir agora, tem que apertar um tempão aqui ó, dois, três, quatro, aí ele abre, só que o seguinte que essa unidade aqui, simplesmente já era, ela está acendendo, está acendendo bem, só que desajustou tudo que ele está dentro, não há muito o que fazer aqui não, a não ser trocar tudo e ficar só com o plástico aqui, a fonte está boa né, a fonte está com as tensões corretas, aqui a pancada, parece que ele estava plugado, olha só, o cavo aqui ó, a gente come o negócio aqui ó, está frouxo, está foló aqui ó, acho que estava plugado né, quando caiu e quebrou e quebrou aqui ó, ficou dentro, achado, não há muito o que fazer aqui não, entregar para o cliente, perder muito tempo aqui com uma coisa que não vai render, mas para você saber, eu aprendi isso numa vez, eu fui numa Nisato, chegou aqui na minha cidade em Macapá, muitas televisões Nisato, 14, 20 polegadas, muitos televisores, aí ela dava um defeito em que não aparecia os caracteres, apertava a tecla não aparecia, ou era um defeito que os caracteres ficavam continuamente lá, se apertava né, depois que a barra se apertar ele apagaria, mas nesse caso continuava, aí o que que eu fazia? eu pegava, com a televisão ligada, eu pegava o mais 5 da memória, exclusivamente da memória, com a televisão ligada, via resistor de 10k, eu aterrava o mais 5, aí quando eu tirava do terra lá, aí a memória ficava normal, isso aí eu aprendi, na prática mesmo, mesmo porque não tinha, nós éramos motorizados a Nisato, no sentido de consertar os televisores, mas nós não tínhamos nenhuma informação da Nisato, aí depois que eu fui entender, bastava eu tirar, só que a maioria vinha soldada né, nesse caso aqui não, é só encaixado, é mais fácil, você tira a memória aqui ó, tira a memória, liga o aparelho, desliga o aparelho, depois coloca a memória e liga o aparelho que ele, às vezes, resolve todos os problemas, isso aqui é a unidade de ósica, desajustou com a queda, não tá conseguindo tocar nada aqui, tá querido, fica só informação, um orçamento aqui pra não dizer que não, o vizinho dizer que eu não olhei, eu olhei, boa sorte. Tchau. Tchau.